Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz no meu ouvido, imagino o som De nós dois juntos não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Nem tive, mas consigo imaginar Descobri teu jeito de brincar com a tua mão Podia ser a minha, devagar Não tem porque ter pressa Como quem se conhece bem, eu quero te conhecer Porque eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz em meu ouvido, imagino o som De nós dois juntos não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Se eu pedir vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Cê cabe na minha boca Cê cabe na minha boca